O Frederic Douglas, para mim, é uma das personalidades mais fascinantes da história do século XIX e da história contemporânea. Ele nasce em 1818 como uma criança cativa, como uma criança escravizada no sul dos Estados Unidos. E morre em 1895 como homem livre, como homem que, sobretudo, lutou pela própria liberdade. Ele aprende a ler muito cedo e enfrenta vários percalços por causa da sua entrada no mundo da leitura e da escrita, inclusive sendo violentado pelos seus direitos pelos seus donos. Aos 20 anos, 1938, ele consegue fugir da fazenda em que ele vivia e aí passa por várias cidades até se estabelecer em Nova York, em 1841, que é uma data muito importante para ele e para nós aqui em dois sentidos, que é quando ele começa a fazer os discursos dele na sociedade anti-escravagista norte-americana, mas é também a data, é o ano em que ele faz o seu primeiro retrato. E ele também começa, então, ali aos 23 anos, numa trajetória de auto-inscrição através da imagem fotográfica que dura 50 anos, mais de 50 anos. Frideric Douglas não é só esse homem que é retratado mais de 160 vezes durante a vida toda, é também alguém que escreve sobre fotografia, um dos primeiros teóricos de fotografia que nós temos, usando expressões como autorrepresentação fotográfica, que hoje é uma expressão muito usada, então ele já usava essa expressão lá no início das suas reflexões. Ele escreve quatro textos fundamentais sobre imagem e, nesses textos, ele vai mostrar justamente qual que é a força, o potencial da imagem, de auto-inscrição da imagem negra na cultura visual, mas, sobretudo, na esfera pública da vida política norte-americana. Na história norte-americana, o sistema de segregação norte-americano, que começa logo depois da ebulição, ele é nomeado com uma prática de representação estereotipada. As leis da Jim Crow, essa figura do Jim Crow, é uma figura de representação estereotipada sobre o negro nos Estados Unidos. É uma figura mesmo, uma imagem que começa no final do século XVIII e atravessa o século XIX e o século XX, através do blackface. Então, é uma figura do blackface que mostra o negro de uma forma ridicularizada, e não representando a si mesmo, né? Porque a figura do Jim Crow é de um homem branco que faz um blackface e representa os negros de uma forma estereotipada. Então, as leis da segregação racial nos Estados Unidos, elas estão ligadas diretamente ao processo de representação estereotipado do negro. Ele cresce junto com a fotografia, ele se desenvolve junto com a fotografia. E o momento em que ele foge da fazenda em que ele vivia, até o momento em que ele tira a primeira fotografia, é mais ou menos um momento também em que o Daguerre está aperfeiçoando a possibilidade de replicação fotográfica, os dispositivos estão ficando mais rápidos. Então, eu acho que muitas vezes o Frederic Douglas, ele compara a fuga à fotografia. Esse processo de fuga da fazenda ao processo fotográfico. E a fotografia, para ele, meio que se equivale a essa fuga, no sentido de que ele também está sendo desobediente ao retomar a sua própria imagem. É um sinal de grande desobediência, né? Essa retomada da própria imagem e a multiplicação da imagem negra. Então, eu acho que a grande virada ontológica também é quando ele percebe que ele pode, com as imagens, multiplicar a si mesmo, né? Multiplicar a imagem de liberdade através da sua própria afeição, através do olhar que ele tem, desse olhar direto que ele faz, né? Ele reivindica a fotografia como uma janela para a alma. E, de certa maneira, esse olhar dele é também uma janela para a alma. E a alma é algo importante para a gente conversar quando a gente está falando sobre a fotografia, ou, por exemplo, sobre o cinema, sobre o primeiro cinema negro norte-americano. E o Oscar Michaud faz um filme chamado Body and Soul, Corpo e Alma. Para aqueles que eram vistos apenas como corpos, introduzir a dimensão da alma é extremamente necessário. E o Frederic Douglas entende justamente isso, quando ele vai escrever sobre fotografia, mas também nisso que eu chamo de ativismo visual. Então, eu sempre imagino o susto de muitos homens e mulheres brancas quando viam essa imagem do Frederic Douglas livre, né? Porque ele não está representando a realidade, ele está projetando futuros possíveis para a comunidade negra. Eu acho que isso é... Isso ele tinha total consciência disso. Ter o Frederic Douglas na Bienal é, sobretudo, uma questão de justiça. É uma questão de justiça visual, digamos assim. Primeiro porque ele é uma das grandes pessoas que pensaram sobre imagem no mundo do século XIX. A gente pode pensar nessas 160 imagens como uma obra que ele construiu durante a vida toda, como uma obra do ativismo visual. Então, inscrever o Frederic Douglas na história da arte, na história da cultura visual, é, antes de tudo, ser justo com a história que ele ajuda a construir no campo da visualidade. Esse legado visual da luta negra do Frederic Douglas, expresso através da sua auto-inscrição em imagens, em mais de 160 imagens, configuram também a possibilidade, então, do reconhecimento da luta negra, mas também da existência negra. É, sobretudo, um desejo de existir. E acho que isso é bastante importante que a gente fale, né? Então, a gente está em dois campos, na luta pelos direitos, na luta pela liberdade, mas também na luta pela própria existência. E nada mais atual do que isso. Nesse exato momento da história, nada mais atual do que a grande luta que a gente está empreendendo pela nossa existência. Eu acho que a obra do Frederic Douglas conversa justamente com esse momento em que a gente está reivindicando o direito a existir, a continuar existindo. Obrigado. 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 Obrigado.